E aí, empreendedor! Como vão as vendas? Baixas? Xiii! Você sabe como vender o seu produto ou serviço ou está apenas oferecendo ele por aí? No vídeo de hoje, você vai aprender como vender de maneira estratégica e de um jeito eficiente, simples e fácil. É depois da vinheta! Meu nome é Eduardo Escola e aqui no canal você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 horas da manhã. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Antes de te ensinar esses quatro passos, eu quero saber o que você vende aqui nos comentários. Já colocou? Agora, vem comigo, porque você pode aprender milhares de métodos, truques e ferramentas para gerir o seu negócio. Pode ter o melhor serviço ou produto mais transformador do mercado. Se não souber vendê-lo, o seu negócio não vai crescer. Isso é um fato. Nenhum produto se vende sozinho. É preciso estratégia para gerar desejo e, principalmente, ação em seu cliente. Eu vou te mostrar as quatro etapas principais da venda e como você pode aplicá-las no seu negócio para vender muito mais. A primeira fase da venda é a fase da inconsciência. É quando o seu cliente não sabe que possui um problema, ou seja, ele não possui uma dor, um motivo para agir. Aqui nessa fase, você precisa provocá-lo e convencê-lo de que possui um problema. Por exemplo, vamos supor que você venda marmitas saudáveis. Fale ao cliente que a rotina corrida, a facilidade de comprar alimentos ultraprocessados, levam a uma alimentação errada que pode prejudicar a saúde. Questione seu consumidor se ele já pensou nisso. Sendo assim, o primeiro passo para começar a vender é mostrar ao seu cliente um problema que talvez ele não esteja consciente. E agora que ele possui uma dor e um motivo para agir, ele está na segunda fase da venda, a fase da consciência do problema. Essa etapa é fundamental, pois aqui ele começa a buscar soluções. Ou seja, depois de descobrir que está comendo mal, ele passa a pesquisar e analisar soluções. Talvez comprar produtos orgânicos, fazer marmitas em casa, ir a um nutricionista. Agora você deve deixá-lo consciente da solução. Esta é também a fase do empoderamento. Mostre que ele pode resolver esse problema da má alimentação. Como? Falando do serviço de marmitas saudáveis. Mostre todos os benefícios e como a marmita saudável resolve cada um dos problemas que surgirem na cabeça dele. Aqui você ainda não vai falar do seu produto, apenas dos benefícios dele. Pois é, na quarta e última fase, quando o seu cliente já sabe que possui um problema e já está ciente de que existe uma solução, que aí você deve se colocar como a melhor solução para ele. Aqui sim, na fase da conexão, você deve falar de você, dos seus diferenciais, mostrar o processo de produção, o seu padrão de qualidade, os depoimentos sobre seu produto e, principalmente, o porquê do seu produto ser a melhor solução para ele. Nesta fase, para finalizar a venda, você fará uma oferta para o seu cliente e uma chamada para a ação. Neste momento, você pode usar alguns gatilhos mentais, como o da urgência, com uma oferta por tempo limitado, o da reciprocidade, oferecendo um brinde, ou até o da exclusividade, oferecendo uma condição única e personalizada para aquele cliente. Viu só como é simples? Esses são os quatro passos fundamentais para um processo de venda que realmente funciona. Lembra lá no início, quando eu pedi para você comentar o que você vende? Agora, eu quero que você comente como você vai vender o seu produto, aplicando todos esses passos. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueçam de deixar o seu gostei, assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas. E continue com a gente! Aproveite para seguir o Sebrae nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo na tela e também estão na descrição. Veja também nossos outros vídeos aqui do lado. Você pretende entrar em um Marketplace para vender mais? Ou quem sabe vender pelo WhatsApp Business? E veja também como aumentar as suas vendas em 2022. Pessoal, por hoje é só. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!